Chegou a vez da clínica Uplaser. Já existe três unidades em São Paulo e agora a primeira aqui em Curitiba, uma clínica de estética completa. Vamos começar com o diferencial. Aqui todos os equipamentos deles são próprios, ou seja, não precisa repassar pra você, cliente, o valor do aluguel das máquinas, ou seja, economia pro seu bolso. Alana, quais são os tratamentos de estética que tem aqui? Tem os tratamentos pra rejuvenescimento, pra manchas e outros tratamentos de estética em geral. Como eu falei, a clínica realmente é completa e tem promoção em fotodepilação. A fotodepilação é um método de depilação em dolor. Estamos com o preço mais baixo de Curitiba, está no valor de R$ 39,00. R$ 39,00 a sessão, é realmente inacreditável. E olha, é o mês das mães, tem mais uma promoção. A promoção do peeling de cristal, que você acaba fazendo um e levando o outro por R$ 89,00. E tira as manchas da pele. Exato, ameniza as manchas da pele. Olha só, gente, você faz um tratamento e a sua mãe vai ganhar mais um tratamento. Então venha correndo aqui pra clínica, que fica no portão, na rua João Palomec 142, sala 2. Faz o seguinte, vem pela rápida do portão, passa o shopping, vira à esquerda no posto de gasolina, você já tá aqui na frente da clínica. Muito fácil. Essa aqui é a clínica Uplaser.